Quando você muda seu paradigma, tudo na sua vida melhora. Se você quer melhorar os resultados, o paradigma tem que ser mudado. Pensamos bem de nós mesmos apenas em raros momentos. Quem você acha que é esse juiz interior? Você sabe, essa pequena voz interior que está dizendo a você que você não pode fazer isso ou você não pode fazer aquilo, que diz que você não pode fazer muitas das coisas que você diz que você quer fazer. Eu me refiro a isso como macacos em nossa mente, que continuam dizendo para nós o que não podemos fazer. Mas eu sei o seguinte, podemos dominá-los. Podemos assumir o controle sobre a qualidade da nossa vida. Ganhar e perder foram ensinados desde os tempos remotos da história. E há algumas pessoas que são simplesmente vencedoras. Você vê o que elas fazem e não importa o que elas pareçam fazer. Mas por que é que algumas pessoas estão sempre vencendo e outras estão sempre perdendo? Bem, você dirá, elas são apenas burras, mas isso não é verdade. Você sabia que algumas pessoas que estão perdendo são absolutamente brilhantes? É verdade. E algumas pessoas que estão vencendo não são tão brilhantes assim. O fato é que há pessoas que são absolutamente brilhantes e elas estão quebradas. E há outras que são funcionalmente analfabetas. Elas não podem ler nem escrever. Mas elas podem assinar um cheque de 1 milhão de dólares. Eu vou te dizer que existe uma resposta para isso. E é uma resposta que todos podem entender. E eu acredito que quando nós entendemos, tudo em nossa vida começa a mudar. Ganhar dinheiro é provavelmente uma das coisas mais simples do mundo de se fazer, quando você aprende como ganhar. Mas até você aprender como ganhar, não é uma das coisas mais simples do mundo de se fazer. Bem, por que é que alguns ganham e alguns perdem? Isso não tem nada a ver com inteligência. Não tem necessariamente qualquer coisa a ver com seu passado. Você poderia ter um passado brilhante e ainda perder. Você poderia ter um passado terrível e ainda ganhar. E eu descobri que não importava quem você era ou o que tinha acontecido no passado. Você poderia vencer. Você pode ser jovem. Você pode ser velho. Você pode ser homem ou mulher. Você pode ser um gigante intelectual. Ou talvez não seja muito brilhante. Nenhuma dessas coisas tem a ver com vencer. Paradigmas vão fazer você ter sucesso ou quebrar. Entenda isso. É sua escolha. Se ele torna você bem sucedido ou quebrado. É sua escolha. Mas aqui está outro ponto. Não há absolutamente nenhuma permissão para ignorância. Você diz. Mas eu não entendo isso. Isso é muito ruim. Você ainda perde. Eu quero que você pense em algo que não é muito positivo. Mas um pequeno bebê. Passa pela janela e você o ouve cair na varanda. Os bebês não ficam suspensos no espaço até que alguém venha e os faça entender a lei da gravidade. Essa lei afirma que qualquer coisa mais pesada que o ar é atraída para o centro do mundo. Esse bebê vai cair e se machucar ou morrer. Você diria. Mas o bebê não entende. Isso é ruim. Não há tolerância para ignorância. Bem. Há leis nesse universo. Todo esse universo opera por leis. O doutor Werner von Braun disse que as leis naturais desse universo são tão precisas que nós nem sequer temos dificuldade hoje em construir naves espaciais em que podemos enviar pessoas para a lua e podemos cronometrar o pouso com a precisão de uma fração de segundo. Ele também disse que essas leis devem ter sido definidas por alguém. Ele disse que depois de estudar os mistérios espetaculares desse universo, ele foi levado a crer na existência de Deus. Ora, aqui está um cientista. Um dos mais brilhantes do mundo. O pai do programa espacial. Veja. Deus opera por leis. Tudo funciona em ordem precisa. E sabe de uma coisa? Você tem que controlar o mecanismo em você. E foi dado a você a capacidade de controlá-lo. Exatamente. Agora, alguém pode ter programado você. Mas você tem a capacidade de mudar. Então é sua escolha. Se o seu paradigma vai te impulsionar ou te quebrar. Aqui está outra coisa estranha que eu aprendi. A maioria das pessoas que são altamente bem-sucedidas não podem explicar por que elas são. Nós estamos abordando paradigmas. Eu vou falar sobre como eles foram construídos e como eles foram modificados. E conforme você se aprofundar nisso, vai notar que há muita repetição. Mas é assim que os paradigmas são construídos. É por isso que a repetição é necessária. E nós chegamos ao ponto que só queremos ler uma vez. Você nunca vai entender se você ler uma vez. Você tem que estudar de novo, de novo e de novo. Angus Hubbard disse. Quando você lê um bom livro pela segunda vez, você não vê algo que você não viu antes. Você vê algo em você que não estava lá antes. Então vamos pensar sobre isso. Você tem um mecanismo de controle dentro de você. Fica em sua mente maravilhosa. E isso vai determinar se você ganha ou perde. Se você está lutando para fazer as coisas acontecerem, ou se está pronto para viver em abundância. E esta informação tem estado sempre disponível. Só que há um grupo seleto de pessoas que tiveram acesso. É quase como um segredo. Earl Nightingale chamou isso de o mais estranho segredo. Ele disse que era estranho por ser um segredo. Porque é tão óbvio. Sabe, você pode ir nos escritos mais antigos, quando surgiu o termo Apana. E o termo Apana diz que vivemos da abundância, obtemos abundância e permanecemos na abundância. Agora pense nisso por um momento. Você sabia que você está lidando com uma fonte infinita de suprimento? Não há limite para o que você é capaz de fazer. Há uma fonte infinita de fornecimento. Eu amo a forma como Throworld abordou isso. Ele disse. Quando você está lidando com o infinito, você nunca pode levar mais do que compartilha. Então não se preocupe em compartilhar demais. Você pode ter tudo o que você quiser. É o que fazemos com isso que faz a diferença. Você não pode segurá-lo. Você não pode mantê-lo. De fato, se você tentar mantê-lo, você vai perdê-lo. É realmente um paradoxo, não é? Mas sabe de uma coisa? Se você entender as leis, você vai entender que você é uma espécie de distribuidor desse poder. Você tem habilidades co-criativas. Você tem poderes fenomenais armazenados dentro de você. Agora, o que são paradigmas? Paradigmas não são nada mais do que uma infinidade de hábitos. Você está literalmente programado. E esses seus hábitos programam você. Veja, você foi ensinado a amarrar seus sapatos. Mas você não foi ensinado apenas uma vez a amarrar seus sapatos. Você teve que ser ensinado de novo, de novo e de novo. Observe um menino ou uma menina tentando amarrar seus sapatos. Você nunca verá nada mais estranho. Mas você sabe de uma coisa? Eles fazem muito lentamente e de forma metódica. Eles são meticulosos, mas eles conseguem fazê-lo. E eles ficam muito orgulhosos. Agora, quando você e eu amarramos nossos sapatos, podemos estar conversando com alguém. E nem sequer prestamos atenção ao que estamos fazendo. É um hábito. Faz parte da programação. Veja, a programação é tudo. Agora, a programação que nós recebemos nos foi dada a partir de outras pessoas. Não são nossas ideias. Nós as herdamos. É por isso que falamos o idioma que falamos. É por isso que fazemos as coisas que fazemos. É por isso que tratamos as pessoas da maneira como tratamos. Pense nisso. Tudo é programado. Como um hábito. Seu corpo é como um computador. É como um terminal de computador. Ele só vai fazer o que está programado para fazer. Se você está tentando criar uma apresentação em PowerPoint em algo que não tem o programa PowerPoint, você nunca vai conseguir. Veja, tudo tem a ver com os programas. Você sabe o que você tem que fazer? Você tem que se livrar do antigo programa. Porque você não pode incluir alguma coisa onde já existe alguma coisa. Dê uma olhada no que você está mantendo. O que está mantendo a maioria das pessoas estagnada? Seus paradigmas. Elas estão presas a um paradigma. Eu vou imaginar que você provavelmente esteja trabalhando de forma muito cuidadosa. Sabe, em seja lá o que você esteja fazendo. Você pode imaginar aprender a voar em um avião sem ter aulas? Eu acho que não. Por que não fazemos isso com tudo? Por que não fazemos isso com ganhar dinheiro? Ganhar dinheiro é algo fácil de fazer. Eu acredito que se você não tem várias fontes de renda, você está perdendo essa oportunidade. Você deve ter mais fontes de renda que você pode de forma direta. Você pode contratar alguém para administrá-las para você. Então se você está ganhando mais dinheiro, você pode fazer mais coisas e você pode ter uma vida mais interessante. Mas se vamos aprender qualquer coisa, vamos ter que pedir para alguém nos ensinar. Se você quer aprender a ganhar dinheiro, vá até alguém que sabe sobre dinheiro. Não adianta procurar o seu vizinho do lado. Ele provavelmente não sabe mais do que você. Você tem paradigmas influenciando o seu pensamento. Eles influenciaram o meu pensamento. Meu paradigma influencia meu pensamento. E o seu influencia você. Se você quer mudar sua maneira de fazer as coisas, você vai ter que substituir o velho paradigma. E isso não é uma coisa fácil de fazer. E pode ser assustador. Pode causar muito desconforto. Paradigmas controlam o que você faz. Então, se você quer mudar o que você faz, você tem que decidir que você vai substituir o paradigma. Eu quero que você pense nisso por um momento. Sentimento é uma palavra que nós inventamos para descrever nossa consciência da vibração em que estamos. Essa coisa em que estamos vivendo é uma estrutura molecular. É uma massa de moléculas em uma velocidade muito alta de vibração. Quando está em uma vibração positiva, nos sentimos bem. Quando não está em uma vibração positiva, nos sentimos mal. Positivo e negativo é uma lei. São partes de uma lei de opostos. A lei da polaridade. Bem, o que queremos fazer é nos sentirmos bem. A vibração é controlada pelo paradigma. Uma pessoa pode estar obtendo bons resultados e se sentir desconfortável. Você pode estar confortável recebendo resultados ruins. Na verdade, esse é um dos truques nisso. Se você estiver no sentido de superar o paradigma, você tem que fazer coisas que causam desconforto. Sempre que você for mudar uma ideia em seu paradigma, você vai configurar uma vibração diferente da habitual. E isso causa desconforto. Como você faz isso? Eu sempre digo que é um simples processo de três passos para isso. Vamos falar sobre o primeiro. Conforme você fizer isso, você vai descobrir que você tem que fazer uma declaração escrita no tempo presente, descrevendo exatamente como você está vivendo. Isso mesmo. E você pode não gostar do jeito que você está vivendo. E você tem que descrever todos os aspectos da sua vida. Não deixe escapar nada. Agora pense nisso. Você não deve ficar relutante em escrever algumas coisas negativas. Há coisas que você não gosta. Não as varra para debaixo do tapete. Esse é o lugar onde você tem que observar exatamente como é. Se você não reconhecer o problema, você nunca vai mudar isso. Então, pegue outra folha de papel e no topo dessa folha de papel, coloque um A. Então, pegue outra folha de papel e no topo dela coloque um B. E agora, na lista B, eu vou sugerir que você faça uma declaração. Uma declaração escrita no tempo presente. Eu sempre recomendo que você comece escrevendo. Eu estou tão feliz e grato agora que... E descreva como você quer viver. Exatamente como você quer viver. Isso vai tomar um pouco de tempo. Você não vai fazer isso em 15 minutos. De fato, é um assunto que você pode levar alguns dias. Eu lhe disse. Isso é um comportamento estranho. As pessoas andando pelas ruas não estão fazendo isso. Mas você tem que sentar e decidir exatamente como você quer. A maioria das pessoas ficam presas naquilo que elas acham que podem. Você não deve pensar em como vai fazer. Como você vai fazer? Isso é irrelevante. Até você decidir fazer isso. Você decide como você quer viver. Que tipo de saúde você quer aproveitar? Como você quer que seja seu corpo? Quanto dinheiro você quer ganhar? Que tipo de viagens você quer fazer? Com quem você quer se associar? Eu preciso ser muito honesto com você. Eu não perco muito tempo com alguém que não é muito positivo. Saiba que nós somos a mais alta forma de criação de Deus. Não há nada no planeta que sequer chegue perto de você. Por que você gostaria de passar tempo com pessoas que estão falando sobre o quão ruim as coisas são? E por que elas não podem fazer isso? E por que elas não podem fazer aquilo? Eu cheguei ao ponto em que eu não quero passar tempo com pessoas assim. Eu faço amigos em quase todos os países que você pode pensar. Mas você sabe de uma coisa? Eles todos sabem o quão especiais eles são. E assim, eles reconhecem o especialismo em mim. E nós tratamos uns aos outros dessa maneira. Eu quero que você se sente e escreva exatamente o que você quer. Como você quer viver? O tipo de casa que você quer viver? As férias que você quer tirar? As roupas que você quer usar? As pessoas que você quer se aproximar? Esta é uma lista de desejos. Entenda que você não tem que saber como vai acontecer. Mas descreva o seu estilo de vida com o máximo de detalhes possível. E você vai descobrir que conforme você fizer isso, as coisas começarão a acontecer. Aqui está o segundo ponto. Eu disse que há três pontos. Um, dois e três. Segundo. Esse é o obstáculo para a maioria das pessoas. Eu quero que você se sente e no tempo presente escreva sua situação financeira. Você sabia que a maioria das pessoas não sabe qual é a sua situação financeira? A maioria das pessoas não tem ideia do quanto elas valem. Elas não têm ideia. Elas realmente não têm. Elas não têm um balanço. Você tem que se sentar e colocar a sua posição financeira com tantos detalhes quanto você puder. Quais são todas as dívidas? Quais são todos os ativos? E em seguida, sentar e fazer uma declaração escrita de como você quer que sejam suas finanças. Na primeira folha, anote A. Na segunda, anote B. Quando você estiver escrevendo a declaração de como você quer que sejam suas finanças, comece assim, escrevendo Estou tão feliz e grato agora que... E coloque isso em tantos detalhes quanto possível. Quanto dinheiro você quer ter? Quanto você quer valer? Veja, eu acho que todo mundo quer ter liberdade de tempo e dinheiro. O que isso significa? Isso significa que você pode fazer o que quiser, quando quiser. Você tem liberdade de tempo. Tenha em mente que todos nós temos a mesma quantidade de tempo. Temos tudo o que há. Temos liberdade de tempo. Podemos ir aonde quisermos, quando quisermos. Se você pretende ter liberdade de tempo, você provavelmente vai ter que ter liberdade de dinheiro. Você não tem que se levantar de manhã para trabalhar porque você precisa do dinheiro. Você estará ganhando dinheiro se você estiver trabalhando ou não. A sua renda passiva deve cuidar do seu estilo de vida. E você pode fazer isso. Você pode configurá-la. Qualquer um pode. Só que a maioria não faz isso. Eu quero que você faça uma declaração escrita. Estou tão feliz e grato agora que... E descreva as suas finanças com tantos detalhes quanto você possivelmente puder. Agora estamos prontos para o terceiro passo. E é um passo um pouco interessante. Eu quero que você escreva e assine. E em seguida, leia o seguinte compromisso todo dia pelos próximos 90 dias. Eu disse que esse seria um pouco diferente. Mas você vai programar sua mente. Minha assinatura representa o meu irrevogável compromisso de ler essas declarações positivas para fazer uma mudança de paradigma todos os dias pelos próximos 90 dias. Escreva isso no tempo presente e então assine. Agora, o que você fez com isso? Aqui você tem um compromisso que você vai ler essas declarações positivas todos os dias. Mudança de paradigma. Você assina e você vai fazer isso por 90 dias. Lembre-se que na primeira folha, a parte que está marcada como A representava como você está vivendo agora. Tudo de negativo. Tudo escrito nele. Pegue isso e queime. Pegue as duas e queime-as. A sua atual situação financeira e o jeito que você está vivendo. Você tem tudo escrito. Você entendeu. Você sabe exatamente onde você está. E em seguida, pegue a lista B e comece a ler. E leia ela de novo, de novo e de novo. Sabe, Gutt, o grande filósofo alemão que realmente influenciou o pensamento no mundo ocidental, disse Antes que você possa fazer algo, você primeiro deve ser isso. Veja, tudo o que acontece externamente tem que acontecer primeiro internamente. Nós demos uma olhada na nossa vida do jeito que é. E decidimos que vamos estar na categoria das pessoas vencedoras. Leia de novo, de novo e de novo. Você vai descobrir que isso vai funcionar como um relógio. Quando você muda seu paradigma, tudo na sua vida melhora. Mudança de paradigmas. Se você quer melhorar os resultados, o paradigma tem que ser mudado. Misture diferença. Misture prepares. Misture permanently. Misture renewal. Misture. Misture weiter. Misture. Misture depois. Mistureになro. Misture. Misture harms. Misture resolutions. Misture arriver. Mistureetus. Mistureise.